O seu tanto faz, virou sentimento Da noite pro dia, quem não queria tá me querendo A luz apagada, o fogo aceso A língua queimou quando beijou o teu princesa Agora quer namorar, agora quer me assumir Não era o que ia me iludir Agora quer me culpar, joga pra cima de mim Resolve escorrer, ói Ladrão, ladrão Por que você roubou meu cordazinho e atacou? Eu não, eu não Era só uma picadinha e tu ficou na minha mão Ladrão, ladrão Por que você roubou meu cordazinho e atacou? Eu não, eu não Era só uma picadinha e tu ficou na minha mão Para, para, para Para, para, para O seu tanto faz, virou sentimento Da quem não queria da noite pro dia, tá me querendo A luz apagada, o fogo aceso A língua queimou quando beijou o teu princesa Agora quer namorar, agora quer me assumir Não era o que ia me iludir Agora quer me culpar, joga pra cima de mim Resolve escorrer, ói Ladrão, ladrão Por que você roubou meu cordazinho e atacou? Eu não, eu não Era só uma picadinha e tu ficou na minha mão Ladrão, ladrão Por que você roubou meu cordazinho e atacou? Eu não, eu não Era só uma picadinha e tu ficou na minha mão Para, para, para Para, para, para Eu me chico, ói A pra, 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 pra Matheus Hernandes DG, DG 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 DG